Salve lendas, beleza? Meu nome é Natan, esse é o Lendas MWM e no vídeo de hoje galera, sim, nós vamos ter que subir um pouquinho do carro É triste, é triste, mas vamos ter que subir um pouquinho Bom, o que aconteceu foi o seguinte galera, a gente tá aqui no Golzão Turbo, no Golzão 1.0 Turbo E bom, esse carro aqui era da Auto Super, lá de São Paulo, e eles fizeram tudo nesse carro, tudo, 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 tudo E uma das coisas que eles fizeram foi colocar suspensão de rosca, né, suspensão de rosca, ela é adaptável, né Tu pode ou subir ou descer ela, né, só girando uma rosca, depois vocês vão ver ali como é que é Mas o que acontece é o seguinte, eles instalaram suspensão nova e deixaram já, tipo, na altura que eles queriam o final já E quase não rodaram com o carro, então o que que acontece Com isso, tipo, a suspensão depois de trocar tudo, eles trocaram tudo, 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 tudo mesmo, assim Trocaram os coxins, amortecedor, batente, trocaram tudo O que acontece é o seguinte, ele dá Ali o conjunto, ele dá uma cedida depois de ser instalado tudo zero, né Então, tipo, os materiais vão trabalhando, vão entrando no lugar que eles têm que ficar, de fato, né, vão se acomodando ali E ele dá uma baixada, é normal Só que com isso é o seguinte, tipo, eles deixaram dois dedos lá e ele baixou muito Ele perdeu esses dois dedos, sabe, tipo, a roda tá dentro do paralama já Então, tipo, fica difícil, assim, aqui em Campo Grande, tipo, o carro tá maravilhoso Mas aqui em Campo Grande fica muito difícil Porque... É... porque, tipo assim, aqui tem muito buraco, cara, muito buraco É... sério, é muito absurdo aqui, aqui em Campo Grande é muito absurdo Então, não vale a pena, tipo, não tem como deixar assim Então, eu vou ter que... vou ter que subir um pouquinho Vai ser uns... vou subir uns dois, três dedos aí, vamos ver Vou na oficina agora, a gente vai fazer isso tudo lá É... mas vocês vão acompanhar tudo certinho aí, beleza? Ela tava no... 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 no zero, né? Tava lá embaixo Ela tava no zero mesmo O esquema aí é só... É girar ela, que é de rosca Outro lado aqui, ó A gente já... já fez Né? Não... não vai ficar nessa altura aqui, né? Não é assim porque o outro lado tá levantado Mas o que acontece é o seguinte aqui, ó, galera Olha como é que é lá, é Tá vendo? Aqui tem essa rosca aqui no meio, ó Tem lá, ó, o batente lá, o coxinho aqui O amortecedor e tal A mola, né? E aqui, ó, tem essa rosca aqui no meio, ó Tá vendo? Essa rosca aqui, ó Ela... ela dá o... a regulagem, tá vendo, ó Essa rosca ali, ela dá a regulagem Então... tem um cortezinho aqui, ó Tá levantando o outro lado aqui, eu vou mostrar pra vocês Tem um cortezinho aqui, ó Olha lá Tá vendo? Tem um... tem uma marcaçãozinha aqui Que a gente usa de referência daí Dá pra... pega uma... usa de referência, um ponto Aí gira aqui pra dentro e vai subindo, né? Então... isso é a praticidade, né? Da... suspensão de... de... com rosca, é isso aí Vai regulando Mas... é... mas ele tá muito baixo, galera Tá muito baixo Agora já vai ficar... vai ficar melhor Vou deixar dois... dois dedinhos, dois dedinhos e meio aí E aqui na frente é... é a mesma coisa, ó Tem a rosca ali, ó Tá vendo? Ó o risco de... de referência que eu falei pra vocês Tá aqui, ó Não sei se dá pra ver direito Aqui, ó Tem um risquinho de referência aqui E eles deixaram no batente inferior, né? Eles deixaram lá embaixo Então... é... Então realmente ele cede, né? Com o tempo ele dá uma... uma cedida assim Mas... ó lá Olha a diferença Ó... o antes, tá? Esse aqui é o antes Agora vamos subir Subiu aqui Essa suspensão é da Drift, ó galera Drift lá de São Paulo Drift suspensões Pessoal lá de São Paulo Tudo novo, ó Aí tem a rosca aqui, ó Referência aqui, ó Aí gira, sobe aqui A rosca Vamos lá Um... Nossa Uma boa diferença já Ó Agora entra dois dedos aqui, ó Antes não entrava nada de dedo, galera Agora entra dois dedinhos aqui, ó É... isso aí Ficou melhor Ficou melhor E... Porque antes não conseguia nem... nem passar em lombada, não dava Agora olha a altura que tá Ah, tá melhor Tá melhor Ficou bem melhor Porque... Ele tava... ele tava mais ou menos nessa altura Quando eu... quando eu peguei, na verdade É porque ele cede mesmo, né? Então galera, depois de subir um pouquinho, ó Beleza, hein? Subiu um pouquinho, né? Agora vamos alinhar, né? Depois de... de... de mexer em suspensão Sempre tem que alinhar Ele não tava completamente alinhado já Né? Tipo, eu peguei ele... ele tava... é... tipo, o volante tava meio... meio torto, né? Então já tinha que fazer de qualquer jeito o alinhamento Bom que agora a gente subiu um pouquinho a suspensão Que tu tava precisando E vamos fazer o alinhamento, galera Mas é isso aí Bora pro... pro alinhamento do bicho Tchau, tchau Galera, muito importante Como é importante fazer manutenção preventiva, cara É... provavelmente durante a viagem, né? Como trepidou bastante E... O que aconteceu foi o seguinte Tá vendo esses dois parafusos aqui, ó? Esses dois... dois aqui Do final da barra de direção aqui É... Deu uma falguinha aqui, cara Deu uma falguinha e... E tava... A roda acabou ficando uma folga até... grande Aí... Aí dá um aperto aqui Tava falando sobre a importância de fazer a preventiva, né, cara? De... De fazer essa... Essa revisão Frequente, né? Porque, tipo, vendo uma coisa que não tava programado, né? É... Acabou descobrindo, né? O desgaste lá não tem nenhum Parece que dá Aham Caramba Como a roda fica bamba Aham O oleamento não fica firme, né? Sim, sim Caramba É... isso aí Senão é melhor fazer... Fazer antes uma revisão que... Não tava previsto, né? Achar A gente já resolve do que... Deixar mais pra frente E dar um... Problema maior, né? Nossa, que diferença Caramba É, deixa aqui... Se eu deixar zero aqui no aparelho A maior que você tracionar A tendência do pneu é abrir Sim, sim Você traciona Ela faz isso, ó Aham Aí ela conta, entendeu? Ela faz com o cara, né? Aham Caramba Que beleza Assim Zerado, galera Zerado agora Vamos só acertar o volante Dois parafusos Oito parafusos Dois parafusos O volantinho Vamos acertar agora Então é isso aí Tá aí o golzão Ficando Zerado Vamos continuar a saga, né, cara? Alto super fez direito Agora A gente continua a saga Cuidando da Cuidando do golzão É isso aí, galera É isso aí, galera Alinhadinho Tudo certo Ó lá Perfeito Ó, soltou Tá retinho Andando reto Perfeito Isso aí, galera Isso aí E é o que eu falo, galera Alto super entregou Certinho o negócio Entregou o filé, sabe? Não tenho do que reclamar Os caras são muito top É... Minha tarefa agora Minha missão é Manter o padrão Deixar tudo certinho Sempre, né? Ah... Que eu acho que é É mais que justo, né? Mais que... Que justo aí Manter o padrão Seguir tudo certinho É... Por respeito aí A todo empenho Toda... Toda paixão também Que eles... É... Paixão, amor Pelo automobilismo Enfim Por carro que eles têm Eu acho que A gente tem que seguir O legado certinho, né? Então é isso, galera Tamo junto E até a próxima Tchau Tchau A CIDADE NO BRASIL